É minha nega, vocês pediram e cá estamos nós com o vídeo testando maquiagens e o melhor, maquiagens baratinhas Opa, quase cai tudo Uma caixa inteira de maquiagem pra testar pra vocês Inclusive eu vou separar algumas coisas que estão nessa caixa aqui pra sortear pra uma de vocês que vão comentar nesse vídeo aqui Então além de ser um tutorial de maquiagem testando com vocês, alguma de vocês vai ganhar um presente também Simbora! Quem assistiu o primeiro vídeo dando show do dia já sabe que eu estou gravando num lugar diferente, num cenário diferente E aqui tem muita selva em volta e de vez em quando eu vi uns galos no fundo do vídeo que estão abstrais e já fazem parte aqui do canal Inclusive se vocês gostam de vídeo maquiagem já se inscreve no canal e dá like nesse vídeo Porque só assim eu sei que vocês querem mais vídeo maquiagem aqui no canal Porque eu sempre acho que vocês não gostam porque poucas pessoas veem Se você tiver muito like eu trago mais versões pra vocês também Vamos começar com... Daí pela ordem O engraçado desses galos é que... é 11h15 Eles não... eu achava que galos contavam tipo 3 da manhã, 5 da manhã... Eles começam a contar 3 da manhã Aí ele continua, né? É uma sinfonia, entendi Vou começar pelo Primer HD Esse Primer aqui eu já tive Ele tem uma composição bem simplesinha E foi desenvolvido na China Mas assim gente, ele é dos baratinhos que funcionam Eu já tive esse Primer uma vez Eu usei ele até o final E olha que eu tenho outros primers muito bons Mas esse aqui é maravilhoso Eu já testei usar base com ele e sem ele E eu sinto que ele realmente ajuda a maquiagem a durar mais Fecha os poros E como a textura dele é líquida, é cremosa É um líquido cremoso, sabe? Parece hidratante, então ele não fica aquele pegajoso Pra mim esse Primer é aprovado Agora vamos testar a base de super cobertura Mulher Maravilha Mulheres Incríveis Mulheres Incríveis Menino! É bem cremosa Não sei por que, eu sempre começo pela pele Eu sempre penso, não, vou começar pelos olhos Mas eu sempre começo pela pele Só uma segunda camada Ó, esse lado tá com duas camadas Então é uma base que aceita fazer camadas, ó Não empelotou nem nada Esse lá tá com camada só Eu acho que ela é bem versátil Tipo, se quiser mais leve Você aplica uma camada só Se quiser mais pesada Aplica duas camadas Não sei a duração dela Nem se ela dissolve na água Não fiz teste de água nem nada, tá gente? Primeira vez realmente que eu tô usando tudo que tá aqui Só o Primer que eu já tinha Como a Luizance não me mandou corretivo Eu vou usar esse da Ruby Rose Que também é baratinho E se você gosta de corretivo de alta cobertura Esse aqui é ótimo Porque ele é barato, cobre bem E eu amo esse corretivo Agora pra sobrancelhas tem várias opções Tem essa paleta aqui que eu achei mara É uma ótima opção pra você que quer comprar uma coisa Que vale pra muitas coisas Essa paleta aqui super usaria como iluminador, ó Ela tem iluminador aqui Que é pra passar embaixo da sobrancelha Uma pastinha tipo primer Sombras de várias cores Dá super pra usar nos olhos E pra fazer contorno Opa, tudo bom? Meu celular tá tocando aqui Então, ó Quer comprar uma coisa só pra usar várias vezes Essa paleta super indico E essas duas coisinhas aqui Que são tipo rímel Só que pra sobrancelha, ó E aí tem um tom mais claro E um mais escuro É mais prático Pra quem não gosta de fazer contorno na sobrancelha Esse aqui é só passar por cima dos pelinhos Já dá uma corzinha Ó, aí eu vou usar um lado de sobrancelha Com um pozinho E outro com rímel pra testar com vocês Eu gosto de pegar a cor mais escura Já falei pra vocês Que é a mais escura pro marrom Nunca preto Pelo amor de Deus E aí você pode não pegar só o pó Ou misturar aqui, ó Pra fixar mais E pigmentar mais Essa cor Ó, olha a diferença que dá Uma sobrancelha corrigida E é só pra ter sombra Nem pra ter contorno em volta ainda E uma senha correção Esse aqui eu acho que é mais pra quem quer só preencher Porque é meio difícil você fazer o desenho da sobrancelha com esse tipo aqui Ó, é bom pra dar acabamento Se você já preencheu Pra arrumar e fixar melhor Achei isso... É pra quem é mais básica Acho que isso aqui é mais pra dia a dia Quem quer pouca cobertura Vou fazer outra aqui e já volto Pera aí Eu só lembro deles Pera aí, tudo bem, Dias? Ai, desculpa Um show aqui embaixo Gente, ó Eu já ensinei aqui no canal Como preencher a sobrancelha Eu vou deixar o tutorial completo Aqui no bloco de informação pra vocês Mas testem fazer esse contorno invertido aqui, ó Que é você contornar a sobrancelha com corretivo Mais claro É ótimo pra disfarçar Quando tá sem fazer a sobrancelha Esconde os pelinhos E destaca mais a sobrancelha Gente, desculpa a falha minha Tinha corretivo sim, ó Uma paletinha Mas a falha valeu pra vocês Porque como eu não vou abrir Já que eu já usei o corretivo E já tem algumas paletas de corretivo Essa aqui vai pra vocês Pro kit de vocês Pra saber como ganhar esse kit E assistir até o final, tá? Mas tem coisa aqui separadinha pra vocês Agora eu vou fazer o contorno E o contorno tem um kit aqui Contour Kit Tem dois, na verdade, ó Tem, quer dizer, tem vários Tem esse Que é o contorno Uma paleta de contorno Tem esse aqui Que imita muito Um dupe da... Um du da... Contém um grama Que tem essa cor igualzinha E tem esse strobing Que eu acho que é mais a minha cara Porque brilho é comigo mesmo Deixa eu ver qual que eu vou usar Esse aqui é mais iluminador, né? Esse aqui é em... Ah, esse é em creme Então vou usar esse aqui Que importa Ó, esse contorno mais rosado aqui Eu não entendo a existência dele, tá? Então assim Não vou usar Aí eu vou pegar Essa cor mais do fundinho aqui, ó Com um pincel fofinho Jéssica Não sei onde fazer contorno Tá vendo esse osso seu Mais durinho aqui, ó É aqui que você vai fazer, ó É como se você ligasse, ó Um cabinho aqui, ó Até o seu ouvido Vem até aqui E para aqui Pelo amor de Deus Que você não me faz um contorno até aqui não, viu amiga? Porque ninguém tem contorno até aqui Mesmo que você seja magra Igual a mim E não queira emagrecer Mais ainda o rosto É bom você fazer Pelo menos um contorno de leve Pra poder devolver As sombras do rosto E aí você usa o pincel Assim na lateral, ó Pra fazer mais fininho Ó, e se você quiser um contorno mais forte Você pega o tom de marrom mais escuro Mas esfuma pra não parecer que tá encardida, tá amiga? Pelo amor de Deus Aqui também é bom fazer Pra devolver sombra no rosto Se você tem umas entradinhas Faz o contorno pra esconder Se você quer esconder papada Contorno na papada Tudo que você quer esconder Você faz contorno Porque o escuro traz pra dentro E o claro, como iluminador Traz pra fora Mas olha como essa base é boa Tipo, ela deu um glow bonito na pele aqui, ó E pro nariz eu vou usar um pincel Mais fininho Antes que você vem com Ah, queria eu saber maquiar Não sei fazer nada de maquiagem Aqui no canal tem uma playlist completa De como se maquiar É praticamente um curso online de maquiagem Em tudo Como escolher o tom certo da base Como esconder a olheira Como colar cílios Como botar delineado Em tudo Aí você passa o dedinho pra esfumar Pra não ter um cara de suja E aí uma coisa que eu gosto de fazer É pegar um pó Esse aqui tá até um pouquinho escuro Um pó mais claro que minha pele E usar pra fixar o corretivo Esse pó é muito bom Sério Eu já tive ele Só que o meu tinha quebrado Ele é bem fininho E aí eu aplico ele aqui nas olheiras Pra segurar o corretivo Se você não gostar de contorno em crime Você pode usar contorno em pó Pega um pó compacto normal Uns dois tons mais escuros que a sua pele E usa como contorno normalmente Minha gente Eu ia usar essa paleta aqui Porém Porém Não vou usar Por quê? Porque eu vou colocar no kit de vocês Pra vocês ganharem Essa paleta bafo Tem muitas cores Sério É como se fossem duas paletas aqui gente Porque tem muitas cores Olha isso Como se fossem duas paletas Numa só Você tem um kit desse aqui Você usa o resto da vida Pra fazer qualquer tipo de maquiagem Imita muito a Naked Muito boa Viu Luzias? Parabéns Eu gosto muito dessa paleta Então nos olhos Eu vou dar aquele truque Que eu falei com vocês De usar Deslancê Dei uma vacilada aqui O kit de sombras De sobrancelhas Como sombras Ó Começa com um marronzinho No canto E aqui no côncavo Se você não sabe o que é côncavo É esse furinho aqui Que você tem ó Esse fundinho Se chama côncavo E aí esfuma esse marronzinho Em cima dele E aí minha filha Você quer parecer que sabe se maquiar muito? Faz um degradê de marrom Se suma bastante E quem olhar Vai achar Menina Maquiadora ela né Blogueira Jéssica não tem o pincel Miga Dedo viu Mas se você quiser investir no pincel Um pincel que eu acho que faz Que faz diferença na maquiagem É um pincel gordinho de esfumar Coloca aqui na edição Algumas opções pra vocês Que dão todo um charme na maquiagem Uma maquiagem bem esfumada É uma maquiagem bem feita E aí minha amiga É um truque ó Não tem fixador de sombra? Ou então sua sombra é bem fuleirinha Não pigmenta muito? Pega esse creminho aqui ó Passa aqui antes Vou pegar o strobing Que é o kit de iluminador E sim ela não é de rosto E sim eu uso no olho também Com o dedo mesmo ó Gente usar a pastinha antes Acende muito o brilho da sombra E aí eu vou pegar esse aqui ó Passar aqui no final Olha como acende menina É bom você ir arrastando De um lado pro outro Pra poder unir as sombras Porque a coisa mais feia na maquiagem É ficar uma marcação Passando três faixas de sombra Não fica legal E aí peguei esse aqui ó Da própria paleta de sobrancelha Passei aqui na frente E vou passar aqui também ó Tchum 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 Vai dar uma arqueada no olhar Tampinho O olho tá pronto Agora vamos ao delineado A máscara é super diferentona ó É ótima pra definir os cílios Olha isso Olha o formato que é diferente Eu gostei muito do resultado Eu acho que ela alonga bem os cílios Ela só não dá volume Passarinhos concordando comigo Eu acho que se ela ficar um pouquinho mais velha Sabe? Ou então usar depois dela com a máscara de volume Os cílios ficam bem cheios Mas ela super alonga os cílios E pega até os cantinhos Eu gostei bastante Gente, esse batom é um vermelho mate A cor é 09 Pense num vermelho lindo Olha isso Ele seca um pouco mais Agora tá meio úmido ainda Parece meio brilhoso Mas ele é lindo Lindo, lindo, lindo Sendo que eu uso Vocês perguntam que batom é esse Agora um truque pra potencializar o iluminador Pega alguma coisa em creme Ou até iluminador em creme mesmo Essa pastinha aqui tem até um brilhinho Se você quiser alguma coisa mais sutil Dá pra usar só ele É aquela da sobrancelha Você já viu que eu já usei como sombra Eu já usei na sobrancelha Agora tô usando como iluminador E eu vou usar esse iluminador aqui Que tava super curiosa pra testar Ó que lindo Gente, eu amei esse iluminador Ele deixa um brilho bem uniforme Ele esfuma muito bem Pra aquelas mais básicas Eu acho que esse iluminador é ótimo Agora vamos para o mais potente Que é o que? Olha essa paleta aqui Bafônica Olha isso, gente Agora olha isso aqui Olha esse poder Aí desse lado eu vou usar Sem aplicar o em creme antes Só pra gente testar como é que ele fica Escureci um pouco a imagem aqui da câmera Pra vocês conseguirem ver melhor a maquiagem Gente, um outro truque pra você ver se você errou na maquiagem É antes de sair de casa Tira uma foto com flash Que o flash entrega tudo que você fez de errado Ó, eu vim aqui pra fora Pra você ver na luz natural O efeito que dá na maquiagem Pra mim as maquiagens estão super aprovadas Eu amo essa marca Luiz Onsi Porque ela é baratinha E tem uns produtos que estão vindo com muita qualidade Principalmente sombras, batom, iluminador Eles estão arrasando demais A base eu vou usar hoje o dia inteiro E lá no Instagram eu vou contar pra vocês Se durou, se não durou As minhas reais impressões Inclusive falando no Instagram Já me segue por lá Que é arroba faladantas Porque pra ganhar esse kit Você tem que seguir o meu Instagram E ser inscrito aqui no canal Pra poder participar desse sorteio E é só deixar aqui nos comentários Um comentário com o seu arroba Do seu Instagram Então quanto mais você comentar Mais chances você tem de ganhar Porque eu vou escolher um comentário Aqui desse vídeo E você vai comentar com o seu arroba Pra poder conferir lá no Instagram Se você é minha seguidora Ou não Não vale gambiarra, tá amiga? Não vale você larar Pra não dizer que segue Não seguir Pelo amor de Deus Essa é uma forma que eu faço Pra agradecer a vocês Por todo apoio Todo carinho Sempre compartilharem os meus vídeos Se por acaso Você não tem o Instagram Se puder fazer Crie uma conta rapidinho Eu prometo Que lá no Instagram Tem sempre conteúdo exclusivo Pra vocês Que não vêm aqui pro YouTube Um beijo Até o próximo vídeo Que é amanhã E tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON